Olá gente, boa noite. Eu tô vindo aqui com mais uma receita porque eu fui cortar o cabelo e o meu cabeleireiro. O nome dele é André, André Cabral. Beijo, tá, Dé? Eu chamo assim de Dé. Então ele falou assim, Ah, André, eu vou limpar o salão amanhã, o piso, o que que eu coloco? Vem logo na minha cabeça o vinagre de álcool junto com o bicarbonato, né, pra fazer uma limpeza assim, é, porque eu tava precisando de uma limpeza ali profunda. Eu, mas ele não queria nada com cheiro de amônia. Aí agora eu vou fazer aqui uma pequena receita pra que ele possa tá conservando, né, porque ele mesmo cuida ele, a mãe dele, Dona Fátima. Então eu vou passar assim uma receitinha rapidinha que eu faço aqui em casa, tá? Muito tempo eu não mexia com essas coisas, então eu vou fazer só pra você, tá, Dé? Aqui eu coloquei dois litros de água em temperatura ambiente, tá? Vou colocar duas colheres de bicarbonato ou mais, se eu achar necessário. Eu, pretendo eu ver pra não ficar nada assim, pra gente escorregar. Porque ele me pediu uma coisa, eu falei assim, André, aqui eu tenho muito móvel, então não dá pra eu ficar jogando água. Então eu queria uma coisa que eu colocasse no pano pra poder não ter que acrescentar água, entendeu? Eu passo, tiro a sujeira, lavo o pano e boto de novo. Não queria ficar com balde molhando toda hora, entendeu? Aí, eu vou colocar, eu já fiz com água oxigenada, 30 volumes e também fiz com amônia. Hoje eu vou fazer com 40 porque eu não tenho da 30, tá? Eu vou colocar o vidrinho todo. Esse vidrinho, como é de 40 e o volume é maior, eu, a de 30 eu coloco de 90. Essa aqui eu vou colocar de 70, então só 70 ml da de 40. Se fosse 30 eu colocaria 90, tá? Bem prático assim, gente, bem rápido. Desciso de colocar o meu avental, não gosto de fazer meu avental. Vou colocar também, olha aqui, 200 ml desse detergente aqui que contém limão. Porque a gente sabe que o limão ajuda a desengordurar, né, gente? Então se tiver gordura, lógico que no salão aí ele vai fazer fritura. Mas, né, o cabelo contém gordura, nossa pele também tem gordura. Então, por isso eu vou colocar o de limão, 200 ml de detergente de limão, tá? Vou dar a lavadinha aqui pra aproveitar. Dé, se você quiser acrescentar a amônia, você achar que não vai ficar com cheiro ruim, você pode acrescentar, tá, Dé? Eu vou colocar também o álcool. Eu não vou colocar 70 não, o meu é de 92, é 96. Eu digo que é de 96, de mercado, tá? Eu vou colocar também o álcool, 200 ml. Vou colocar nesse copinho aqui pra gente aproveitar. Tá dando pra vocês verem direito, gente? Deixa eu ver aqui. Se não estiver dando, eu vou aproximar mais. E baixar mais. Opa! Minha câmera gosta de cair, né, gente? Ela gosta de tomar banho de tudo. Pronto, eu levantei essa mocinha que gosta de ficar caindo. Então, gente, agora eu vou acrescentar mais um litro d'água. Eu ia colocar logo os dois de uma vez. Pronto. Mas eu quero ver aqui como é que ele vai ficar. Se vai ficar escorrigadinho. Eu tenho só mais um litro e meio só, tá? E vou colocar uma essência, ou seja, que é de desinfetante concentrado, tá, gente? É diluível. Tem ação bactericida, limpa e perfuma. Então, eu vou colocar uma quantidade. Coloquei também, escolhi na cor verde pra poder combinar, né? Eu tenho uma boa quantidade. Tá, um cheirinho gostoso. E eu vou mostrar pra vocês o seguinte. Porque eu costumo fazer a limpeza da minha cozinha e da minha área de serviço, geralmente, sexta e sábado. Quando eu não consigo fazer um dia, eu faço no outro, tá? Então, eu varri hoje, mas eu não fiz limpeza. Então, gente, ela é a cor que ficou aqui, tá? Uma corzinha bem gostosa. Eu só tô pensando em botar um pouquinho mais de bicarbonato pra ajudar na brancura e pra ver se ele fica um pouquinho mais espesso. E não tão... Porque eu não gosto de de ralinho assim, não. Mas, como der, pediu pra só colocar sobre o pano. Então, eu vou procurar aqui. Não vai ser difícil de encontrar. Hoje, eu derramei tudo aqui. Café, derramei tudo. Fazendo as receitas, derramei sabão, chão. Como eu lavei roupa ali na área de serviço, tem pé ali, tem tudo. Porque amanhã é dia. Então, eu vou molhar o pano, me descer o pano. Vocês não reparem o meu paninho, porque eu já lavei os meus panos de chão. Pra deixar limpinho, pra eu poder fazer a limpeza amanhã. Então, eu peguei ali uma camisa branca. E vou passar aqui pra que vocês possam ver. Eu já varri, tá? Eu gosto muito de passar o pano com o rodo, tá? Então, aqui, ó, eu vou passar com o rodo. Vou enrolar o pano aqui e já volto. Gente, eu vou jogar aqui, ó, uma quantidade, tá? Eu já varri o chão, porém, sei que tá sujo. Preciso de limpeza. Acho que até exagerei na quantidade do líquido. Aqui, ó, perto da mesa. Eu derramei café, vocês estão vendo. Já faz até um lodinho. Já fica com o rodo. Vamos ver se é demais o pano. Vamos lá. Ver. Ó, tirou a sujeira aqui, ficou um pouquinho. Que eu não deixo também ficar encardido. Porém, limpou. Agora, vamos ver. E o cheiro é demais, gente. Aqui, ó. Tô aqui, gente, pra conservar. Agora eu vou vir pra minha área de serviço, que tá uma densa. Inclusive, o pé da minha filha. Tá sujo. E dólar a mata. Mostra aí. Tá sujo. Tá sujo. Tá sujo, ó. Ô, meu amor. Mãe, limpa você suja. Pronto. Agora sim. Vocês estão vendo a sujeirinha? Então, é assim que eu faço. Tá? Espero que vocês tenham gostado. Foi bem rápida. E o cheirinho tá maravilhoso. Tá? Só pra conservar, gente. Principalmente, eu aqui que moro perto da praia, tem marumum. E se tiver gato, vai lhe buga. Se tiver cachorro, vai bem, não sei o quê. Então, passou isso aqui na casa, acabou o problema. O cheiro, bom, fica no ar. Tá? Qualquer coisinha que tiver grudada, sai. Tá? É que amanhã é meu dia de limpeza. Meu pezinho tá todo dia aqui, minha filha. Amanhã é meu dia de limpeza. Bom, gente, agora já tá na hora de lavar o pano, ó. Olha o encardimento dele. Tá? Então, vamos ficar por aqui. Tá? Espero que vocês tenham gostado. Gente, um beijo bem grande. Tchau. Gente, vocês, ela... Que deu, assim, um certo brilho. Não ficou melhor, porque meu piso já é um piso antigo. Ela é antiga. Mas deu pra limpar. Tá bom? Beijão. Tchau. Tchau. Obrigado.